Fala galerinha do Youtube, sejam muito bem vindos a mais um novo vídeo aqui de The Sims 2 com nosso querido Tommy Brandel E estamos aqui de volta com nosso querido Tommy Brandel, oi Tommy, como vai você Tommy? Na hora dos nossos queridos amiguinhos acordarem, vamos comer alguma coisa lá que nós precisamos comer alguma coisa né Ontem a noite foi foda, na verdade é o outro dia, daqui a pouco ele vai trabalhar né E vai tomar um café da manhã aqui, rapidão, massa doce torrada Vamos lá Tommy, faz uma massa doce torrada aí rapidão Nossa, estou feliz por ter experimentado essa atividade culinária, foi muito divertido Legal, legal, você vai experimentar por muito, muito, muito tempo ainda né Pois é Então, aí pronto, fez? Fez O pacarão de pirulito chega em cerca de uma hora Olha aqui véi, quem não viu os outros episódios aí, que você tem que ver véi Você tem que ver porque tá muito fera os outros episódios de The Sims 2 O pirulito ele tem um emprego como figurante Sabe o que ele precisa ter necessário pra promoção? Falar, falar E o Tommy ele precisa ensinar um pirulito a falar né véi Porque o pirulito tem que aprender a falar né véi O pirulito ele é quase um humano Ele é quase um sim, um sim normal Ele é um cachorro mas ele é quase um sim E também gente, nós temos aqui nossas amizades aqui Tem a Débora, tem essa Ana aqui, tem essa Natasha aqui Que aliás, nos outros episódios aí se vocês não viram, não deu muito certo Tem essa bruxa aqui, que ela é terrivelmente má Que eu nem vou tentar nada com ela porque não vai dar véi Então hoje o que a gente vai fazer? Depois que o Tommy for trabalhar Nós tenta alguma coisa com alguma assim aqui Nós tenta, sei lá, um encontro Naquele lugar lá que eu tô doido pra ir No restaurante aqui só tem verde Então, Tommy Você já comeu, meu filho? Nossa Ah, come um lanche aqui Biscoitos, come um lanche aqui de novo Fritas, meu Deus Tem que encher essa barra aqui de fome Oxi Ah E o pirulito já foi trabalhar Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando Hoje eu digo que nós vamos ganhar dinheiro E é... Eita Onde que o Tommy vai? Ah Véi, que que é isso aqui? Meu Deus Pirulito fez Xixi Pirulito fez esse tanto de xixi aqui Sério mesmo? Meu Deus, véi Vamo reciclar aqui Caramba Uma coisa também que é legal fazer nesse jogo No The Sims 2 É cumprir os desejos Ele quer dar carinho ao pirulito E quer, é... Brincar com o pirulito Ele também quer aprender a fazer um cereal E quer ganhar um ponto de habilidade Ah, véi São coisas bem simples Que eu acho que é bem simples pra ele fazer, né? Gente, eu quero agradecer por todos vocês que estão aí assistindo a série Estão dando like Que eu tô gostando muito, véi O último episódio a gente chegou a 50 likes, véi Eu acho que dessa vez a gente pode bater nosso recorde Vamo tentar aí passar dos 50 likes Chegar aí... Tentar chegar a 60 Não sei Vamo ver aí Quanto de likes a gente consegue Eu sei que eu tô muito feliz, gente Muito obrigado E... Também O canal ele tá quase chegando a 300 inscritos Se ele... Se não é... Se é que ele já não chegou E... Também ele já chegou aos 200 E eu tô muito feliz também Então, vamo esperar que o nosso querido Tommy trabalha... Trabalha, trabalha, trabalha... Até... 17 E o Purlito Trabalha até daqui a pouco, já Beleza Nossa, véi Ô, Tommy Que isso, véi Ah, tá Ah, tá Quando você chegar, você vai limpar isso tudo aqui, entendeu? E não tem opção pra ele trabalhar duro, né? Ele precisa de uma habilidade em culinária E uma habilidade em limpeza Nossa, tem habilidade em limpeza aqui também Legal Nem sabia Opa O Purlito ganhou 125 hoje, véi Ih, nossa O nosso cachorro aqui, Purlito Aprendendo aqui a falar Nós consegue as coisas, né? Ele tá ganhando muito dinheiro, véi 125 Parabéns, Purlito Você foi pelo seu primeiro dia de trabalho Parabéns Ih, nosso querido Tommy Brando Ele tá chegando aí já, né? Uhum Aliás, ele já chegou Tommy Como vai, amigão? Oita Nossa Muito dinheiro, véi Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro Ele quer Fazer amizade com o Ana Comer espaguete Vamo... Opa Ruivinha Quem é essa Ruivinha? É aquela lá? Não Vamo cumprimentar ela, véi Esquece isso Esquece, esquece Nós tem... Opa Que isso? Ah não, véi Enxotar Enxota esse gabar Na moral, ah não Sai gambar Isso, vai embora Desgraça Desgraça Aí, olha Ah não, véi Ah não, vem embora Vem cá, minha filha Vamo... Vamo conversar aqui, sabe? Nós tem que bater um papo Né... Né... De como eu virei um rei do computador Sendo que eu nem estou É tipo assim Era uma vez o computador Bem tijolão E tal Sério? Como assim? Isso? É, pois é Você fazia seta Se mexia com o outro lado Isso, isso mesmo Ah, como você adivinhou Ah, cê sabe, né? Pois é Ah, eles tão conversando aí Ah, meu Deus Eita Ah, não gostou O que aconteceu Vamo, sei lá Perguntar Não, perguntar não Vamo conversar aqui Pra piar Vamo gabar Vamo, sei lá Passar um tempo Vamo dar tchau Não, dá tchau Não, dá tchau Não, dá tchau Não, véi Vamo apreciar Vamo admirar ela Vamo ver se a gente consegue Amizade boa com ela Porque nós precisamos Já Você sabe, né? Aham Opa Eita Que cachorro bonito, véi Ele é um bisco... Ele é um biscoito Ele é um lobo, véi Eu acho que ele é um lobisomem Na moral Ele tá com muita cara de lobisomem Ele é um lobisomem Oxe Lalalalalala Ai, ai, véi Ô pirulito O que você tá fazendo? Pirulito Pirulito que bati, bati Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu E nós tem que arranjar um parzinho Pro pirulito, né, véi? Porque o pirulito precisa Ter filhotinhos Ah, não, véi Não tem como o pirulito fazer interação Com esse lobo Opa Pera aí Tem como fazer alguma coisa? Vamos, sei lá Enxotar O que que o biscoito tá fazendo aqui? Não, véi Vamos cumprimentar ele depois É um lobo, véi Certeza que é um lobo Aquele lobo lá que eu tava falando Que era lobo de verdade Não era lobisomem igual no The Sims 3 No The Sims 2 Os lobisomem são lobos de verdade E para aí de passar um tempo Véi, a amizade com ele já tá muito boa Parabéns, véi Parabéns Isso, continua Fofoca Papeia Compartilha interesse Vamos ver se a gente consegue alguma coisa hoje Nós tem que conseguir alguma coisa hoje Ô, Brander Depois que você fizer isso Você vai vir aqui Você vai ensinar o pirulito Ele vai passar Ensinar comando Falar Beleza Nós já tem uma punhada de coisa Para aqui Para o Brander Oxi Ah não, véi Outra ruiva folgada Mas não tem problema, véi Nós vamos tentar flertar com ela Vamos tentar flertar com ela E ver no que que dá A ruiva É uma ruiva, véi Falaram que era para não ficar com a ruiva Mas disseram o Corey Essa aqui é a ruiva Essa aqui apareceu É... Caiu do céu Essa aqui é um anjo Nem precisou de negócio lá Ô Que isso, Brander Oxi É... Ah, tá Puta Ah não Ah, vai embora não Ah não, vai embora não Vai embora não Que nós tem que conversar, sabe Vamos, sei lá Vamos admirar ela Vamos abraçar Vamos dar um abraço amigável nela Depois nós vamos tentar dar uma checada nela, sabe Porque nós precisamos dar uma checada também Em quem nós conversa, né Ixi Tá, tá tudo certo, véi Eita Tá tudo certo Vamos apreciar Vamos massagem, vai Eu sei que você tá fedendo Não tem problema, véi Oxi Nossa Não, merece uma foto Mereceu Mereceu uma foto, na moral Hummm Gostei, véi Gostei Já gostei Vamos flertar de novo É, sugestão Que é o que o jogo tá nos oferecendo aqui pra gente fazer Pra Negociar Dá uma dica, né Ele tá meio que dando uma dica Do que que a gente pode fazer Vamos apreciar Massagem de novo Vamos flertar Não Nossa, velho Nossa, velho Nós já tá de 100 de coraçãozinho Será que nós consegue Primeiro beijo Tanta 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 Prilito, não Oxi Olha Ah Bugou Bugou, véi Bugou esse negócio aí Cê viu, né Cês viram Bugou Que louco, véi Que louco Que louco Calma aí Vamos beijar, não Apareceu a interação de beijar É isso mesmo Nosso Nosso querido Tommy Brennan Vai deixar de se beber hoje Conseguimos 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 Tommy Brennan Deixar de se beber Uhul É Agora vai tomar banho Aham Ai, véi Nossa, já é meia-noite e quarenta e um Meia-noite e quarenta e um Caramba Hoje eu tenho uma namorada A Peguete do Tommy Brennan É Peguete Eternamente Eternamente Elas Ele só pensa em beijar Ah não, véi Hoje Que ele tá conseguindo as coisas Não tem esse negócio Beleza Beleza Não Não tem problema, não Awww Olha que fofo Conseguimos Ê Conseguimos Vamos dar um abraço romântico Nela Ah, gente Conseguimos Nosso primeiro namoro Aqui no The Sims 2 Que emoção, véi Que emoção Olha a carinha de felicidade dele Aê 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 Tome Olha Oi Tome Tudo bom Como que você tá Tá feliz? Tá contento agora? Tá contento agora? Espero que sim Não, vamos dar um beijinho aqui Eternamente Que fofo Que coisa Bonito Não Pra encerrar o episódio aqui Com chave de ouro Agora você dá tchau pra ela Ai, gente Nem pedi eles Ai, que lindo Olha a hora É melhor eu ir Beleza Você tá com vontade de quê? De dormir, né? Então Pode dormir com roupa de baixo Que eu sei que você tá com vontade Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então Um beijo a todos Se você não é inscrito Se inscreva Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas Já sabe, né? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo Deixe seu like Vamos até o recorde de like nesse vídeo E A gente se vê Tchau